Olha só, as áreas de preservação permanentes, as APPs em espaços urbanos têm gerado muita preocupação em Prudente. População que mora bem próximo dessas áreas reclama que a Prefeitura não faz a limpeza necessária. Dá só uma olhadinha na situação do Residencial São Paulo, que fica na zona oeste da cidade. O que poderia ser um lugar agradável bem em frente à Casa do Gabriel no Residencial São Paulo, em Presidente Prudente, é motivo de preocupação. A noite aqui, quando a gente está chegando em casa, aqui os postos não funcionam, tem esse matagal aqui que pode se esconder qualquer pessoa com uma intenção ruim, né? Aí a gente fica com medo, né? É um fundo de vale, área de preservação permanente que deveria ter o cuidado necessário do poder público. Mas como se vê, não há. Sem manutenção vira depósito de lixo, sacolas, entulho, até colchão. Aqui tem que fazer calçada, fazer um alambrado para tampar para as crianças não correr perigo, né? Por causa de bicho. Sua casa, o que já apareceu? Dois escorpiões, rato, tem muita barata. A vizinha Andréia também já passou sufoco por conta disso. Até no quarto do bebê eu já achei o escorpião. Todo mundo joga o lixo aqui. Os entulho mesmo, né? Coisa que nem se dita a hora, né? Tijolo. E é onde o escorpião fica, né? Não é a primeira vez que o SBT Interior recebe reclamações de pessoas que moram próximo às APPs. No começo de junho, mostramos a insatisfação dos moradores do Jardim Ouro Verde na Zona Oeste de Prudente. Segundo esse advogado ambientalista, um problema leva a outro, por negligência do executivo. O poder público cobra do particular que cuida do seu terreno. E por que ele não cuida do terreno público? É função do poder público cuidar da área da APP dele. Então, cerque a área, dê manutenção constante, porque o mato cresce. Cuide, faça programa de educação junto às escolas, junto aos bairros, junto a essa área próxima onde tem a APP. Essa é uma coisa tão simples. É simples e essencial, né? Olha só, a Secretaria de Obras informou que segue um cronograma de limpeza das áreas de APPs. Em algumas aí, que são protegidas por lei ambiental, as intervenções são proibidas. A Prefeitura diz que agora de manhã fez uma vistoria ali no local e encontrou grande quantidade de restos de construção, entulho. Mas a limpeza só foi programada para a primeira quinzena de agosto. Meu pai do céu, até lá vai ter que conviver com a situação, viu? Quanto às calçadas e alambrados, a Prefeitura diz que busca recursos para a realização dessas obras.